Nós estamos numa sociedade onde muitas pessoas, Eduardo, não vão mais fazer a senha do dia 24 de Natal porque brigaram pelo WhatsApp. Ou seja, criaram grupos de amigos que viraram grupo de inimigos porque as pessoas não se aturam, as pessoas não estão conseguindo sobreviver na adversidade. As pessoas não estão conseguindo dizer com o contrário. Parece que todo mundo tem que pensar a mesma coisa quando, na verdade, a grandeza do ser humano é a gente pensar diferente, é a gente ser diferente, é a gente postar a pessoa sobre a missão e fingir que as pessoas sejam aquilo que a gente quer que elas sejam. Esse mundo, esse mundo...